A gente vai conversar com a doutora Silândia Amaral, tudo bem doutora, muito boa tarde, um assunto interessantíssimo, né, aproveitando que domingo foi dia dos pais e agora a gente tem visto aí um novo perfil de paternidade nos dias de hoje, tudo bem doutora? Boa tarde Rafael, boa tarde Diego, hoje a mesa é pra três. Hoje a mesa é pra três, exatamente. Pois é, eu acho que eu com dois homens aqui nesse tema, eu que entrevisto vocês então, né? Não, eu não tenho filho ainda, mas eu vou ficar atento. Vamos trocar as ideias, é um tema extremamente propício, né, logo depois do dia dos pais, e essas datas comemorativas, elas não são só pro presentinho, mas eu acho que é sempre por uma autoavaliação, né, como é que eu tô exercendo minha paternidade, como é que eu tô me construindo sempre nesse processo, é um momento de repensar tudo, né? O que que mudou, doutora Silândia, nos últimos anos? Essa coisa do pai participativo, né, a gente às vezes usa aquela expressão, o pai que ajuda, e aí logo tem uma reação, não, não, o pai não ajuda, o pai tá sendo o pai, não tá ajudando nada, ele tá fazendo o papel que também é dele, né? É muita coisa que aconteceu nos últimos anos, mudanças culturais e estruturais, né? Ah, eu acho que mudou muita coisa mesmo, vamos pensar nos últimos 50 anos? Vamos lá. O perfil das mulheres mudou, o perfil do casal mudou, o perfil da paternidade mudou, né? Então eu, por exemplo, eu trabalho com casais há mais de 20 anos, né, como obstetra, e eu vejo que hoje nós temos os parceiros, maridos, os pais, muito mais presentes, muito mais participativos. E essa participação, ela começa a ser um diferencial no pré-natal. Eu até brinco com eles, dizendo que o melhor obstetra é o marido. Por quê? Porque é quem tá perto, é quem tá observando, é quem tá ajudando, é quem tá incentivando, é quem tá lembrando daquilo que foi, inclusive, conversado no pré-natal, e no geral, essa participação, ela é muito positiva. A gente realmente aproveita o pré-natal e aumenta os laços, reforça os laços daquele casal, e a gente vai ali compartilhando experiência e, de certa forma, fazendo com que essa atividade do pai não seja uma obrigação, mas um prazer. E eu imagino que seja raro hoje uma consulta de pré-natal em que o homem e o marido não vão junto, né? Principalmente no serviço privado, né, isso é raro. No serviço público, infelizmente, ainda temos muita falha, muita, muita. Por quê? Porque, imagina um pré-natal que tenha dez consultas, e aquele marido que trabalha numa empresa privada, e que ele tenha que faltar, né, às vezes até semanalmente, pra acompanhar a sua esposa, que deveria ser, inclusive, um estímulo dado pelas empresas, né, porque eu sempre digo que maternidade e paternidade é de uma responsabilidade também da sociedade, né, mas, infelizmente, a gente não tem essa participação tão intensa na rede pública como a gente tem na rede privada. Doutora, então, pra gente deixar ainda mais claro pro nosso ouvinte, fica claro que houve uma mudança pra melhor, alguns avanços, só que ainda a gente tem alguns campos pra melhorar como sociedade em relação a esse assunto, né? Ah, com certeza. Sempre temos a melhorar, né? É como a gente diz, né, as mulheres foram angariando deveres e os direitos, mas também a gente foi se sobrecarregando muito, e no fundo, no fundo, hoje, a gente tem muitos casais que vivem desavenças nesse processo da maternidade e paternidade porque eles não conseguem se alinhar nessas atividades que são demandadas diante de um filho. É, eu até brinco, viu, doutora Silândia, que se um dia eu virar presidente desse país, eu vou baixar um decreto proibindo separações de crianças ali com filhos até com cinco anos, porque o casamento está fora da sua condição normal, né? E, infelizmente, é muito comum a gente ver casais se separando com os meninos pequenos em casa, né? O que a gente sabe que, enfim, cada um tem uma história, cada um tem a sua trajetória, mas, de maneira geral, isso é ruim pra criança, né? Dá pra gente dizer isso, né, doutora? Sim, com certeza. E eu digo também, Diego, que o pós-parto é a maior prova de amor que um casal pode viver. Porque é o momento de cada um se reorganizar, reorganizar em casal, em família, em sociedade, no retorno ao trabalho. Mas a gente também quer que se construa uma paternidade e uma maternidade com menos cobrança. Eu acho que, como vocês querem viver a paternidade, deve ser conversado, inclusive, durante o pré-natal. Por isso é tão importante, né? E a gente, inclusive, tem um projeto que é muito bonito da parte do governo mesmo, né? Do Ministério da Saúde, que é pré-natal em família. É ali que a família vai compreender como deve se comportar, como deve se organizar, na recepção de mais um membro, mas também no suporte que aquela mulher e aquele marido precisam pra vivenciar esse momento. pós-parto, por exemplo, não é um momento fácil. É um momento de muitas mudanças, de muitas demandas, de muitos ajustes, de muitas demandas emocionais. O não dormir, o casal não está junto o tempo todo. Muitas vezes a gente recebe o casal que, assim, o filho está com três meses e um deles dorme no quarto com o filho, né? Então, o casal ainda não se realinhou ali naquele processo. Então, muitas vezes, Diego, e isso vem muito mais da parte do homem, inclusive, é o questionamento de será que nós devemos ter outro filho. Por quê? Porque vivenciaram aquele momento de dificuldade em que o casal, às vezes, ficou um pouco abalado e, assim, o marido como o mais racional, que a gente sabe que as mulheres vivem muito mais intensamente o lado emocional e o homem o lado emocional, o contrário, o lado racional do homem, ele muitas vezes diz, mas eu não sei se nós estamos prontos pra outro filho, porque o nosso pós-parto, a nossa experiência nessa construção não foi fácil, né? E aí, eu também vejo que muitos homens, eles acabam trazendo pra si uma autocobrança muito grande de que eu tenho que ser mais presente, mais participativo, mas a minha demanda de trabalho não me permite, eu não sei como fazer, e eu sei que eu acabo deixando muito mais tarefas pra minha esposa, mas eu não gostaria que fosse assim. Então, isso também é um sofrimento interior, né? Nessa sociedade que é uma sociedade que demanda muito na educação de um filho, né? Você sabe, Tebas, que comigo foi assim, viu, doutora Silândia, e você ouvinte da Nova Brasil, meu filhinho tá com quatro anos já, mas eu tinha, e aqui faço uma confissão pública aqui no ar, eu tinha essa autocobrança, né? Assim que ele nasceu ali, eu falei, puxa, eu preciso ser esse pai presente, é uma obrigação pra mim. E aí, a gente dividiu lá em casa que uma noite eu ia acordar, a outra noite ia ser a minha esposa. Mas, e aí ele foi crescendo, e em várias noites, nas noites que era pra eu acordar, ele queria a mamãe. E aí eu falava, não, filho, hoje o dia é do papai. Como é que ele explica? Ele não entendia aquilo. Não, hoje é o dia do papai, não é o dia da mamãe, mas eu quero a mamãe, eu quero a mamãe. Então, amor, é você, mas é o seu dia. É, não, mas ele quer você. E no dia seguinte, de novo, a mamãe. Eu tô tentando, mas ele quer a mãe. Então, e amamentar a gente não consegue ainda, né, doutora Silândia? Então, enfim, são todos que estão me ouvindo aqui, que são pais, sabem que é um grande momento de rearranjo familiar. E é um desafio, né? Porque, assim, se a gente pegar o que... Hoje, eu tenho certeza, você, Diego, que eu conheço muito bem como pai, você quer ser o pai, você quer ser aquele pai que um dia você projetou nesse mundo de construir o filho da melhor forma possível. E, por outro lado, você fala, poxa, mas meu pai não fez assim comigo. Era diferente. Como é que agora nós estamos fazendo essa transição, inclusive, na questão da educação do papel do pai? Né? A reunião da escola... A reunião de pais na escola, né? Normalmente, a gente vê a maioria, são as mães que estão lá, né? Mas os pais buscando esse espaço, isso eu acho muito interessante. Eles podem não estar presentes em tudo, mas eles querem estar presentes. Mas vamos equacionar? Não vamos gerar nisso, de uma coisa tão boa, um sofrimento. Porque eu também percebo no meu dia a dia que nessa busca, que é tão importante, gera um sofrimento. Então, não, gente. Conversem, distribuam essas atividades e muitas vezes a gente distribui de acordo com a nossa necessidade, mas não é a necessidade real do filho. Olha você dando o exemplo aí, né? De que você queria estar junto, mas o filho diz, não, eu quero é a mamãe. Ok, então já que você quer a mamãe nesse momento, a mamãe ia dar a refeição, então o papai vai dar a refeição. E nós vamos nos ajustando, porque na verdade, na educação do filho, não é o pai e a mãe que mandam. Não dá para ser estante também. O pai e a mãe participam, constroem, mas não mandam, vamos pensar assim. É muito diferente, exatamente, porque antes mandava e obedecia. Quantas vezes eu escuto, né, assim, as pessoas dizem, ah, mas no meu tempo o pai olhava e era suficiente, né? E olha que os pais tinham muito mais filhos. Mas em compensação, a gente não sabe o reflexo disso para os filhos, né? Nós, o que refletimos hoje da educação que os nossos pais nos deram, eles tentaram da melhor forma possível, da mesma forma que nós estamos tentando ser o melhor possível dentro desse contexto. Mas não pode gerar um sofrimento interior muito grande, não pode ser um motivo de separação dos casais. E é muito comum, te digo aqui, que as mulheres manifestem esse sentimento no pós-parto de que, assim, doutora Silândia, a minha vida mudou completamente. Mas a vida do meu marido continua igual, né? Não, para ela, o fato dela estar dentro de casa durante meses cuidando daquele bebê e o marido, ele já voltou ao trabalho, ele já se arruma todo dia, ele muitas vezes vai almoçar com os colegas de trabalho, ele manda uma foto sorridente lá do ambiente de trabalho, ele está progredindo, não parou a vida dele, literalmente. E, às vezes, isso gera também um grande impasse dentro do casal. Mas não! A licença maternidade de seis meses não é a licença paternidade de apenas dez dias, vinte dias, cinco dias, alguns têm cinco dias. Então, vamos tentar, assim, equacionar para que a gente não viva os tantos problemas que a gente vê em casais depois do parto. Eu estou aqui pensando no que você acabou de nos explicar, doutor, e no relato também do Diego Amorim, e aí eu te pergunto, né? Quais são as principais dicas, talvez dicas não sejam a palavra adequada, mas orientações mesmo, né? Para os casais, enfim, construir uma melhor relação ali, tanto no pré-natal como também no pós-parto, né? Excelente, Rafael. Acho que tem que a gente fechar isso aqui deixando algum recado construtivo, né? Primeira coisa, estejam juntos no pré-natal. Os dois compreendendo as mudanças e as necessidades que estão acontecendo, mas as que virão também. Conversem. Conversem sobre o projeto da maternidade e da paternidade de vocês. Façam atividades juntos. Por exemplo, eu às vezes digo para os casais, vamos fazer uma caminhada? Compartilhe o fone de ouvido de fio, que é para um não correr na frente, outro ficar para trás. Aproveitem aquele momento para vocês estarem juntos. Peçam ajuda. Aproveitem oportunidades profissionais, inclusive, e compartilhem sentimentos. Falar sobre os sentimentos de angústia, de tristeza, muitas vezes até de arrependimento daquele momento, não pode ser com qualquer pessoa. voltem ao médico de vocês, procurem um psicólogo, busquem essa ajuda. E mais do que isso, compartilhem as atividades de vocês com leveza. Nunca vai ser igual para todo mundo. A mãe faz uma coisa que o pai não faz, o pai também faz uma coisa que a mãe não faz. Compreendam isso. E no pós-parto, reenlaçem-se. Tenham momentos a dois. Escolham um dia, pelo menos a cada duas semanas. Vocês possam ir a um restaurante, a um cinema, ou simplesmente sentar na beira do lago e falarem sobre vocês. Tirem o bebê, o filho, do foco principal. Olhem um no olho do outro e resgatem essa relação que é fundamental. E isso é difícil, viu? Isso é muito difícil, porque às vezes o casal sai e aí fica ali. E aí, com quem que está a criança? Você já mandou foto? Já dormiu? Aí o Vale Night vira um Vale Night voltado para saber se o bebê já dormiu. É isso. E aí deixa-se de aproveitar. E muito legal, doutora Silêncio, para a gente concluir quando você fala da importância do diálogo aí no pré-natal, porque é isso. Eu acho que hoje, enfim, não vou aqui arriscar, não tenho nenhuma pesquisa sobre isso, mas imagino que boa parte dos homens chega à paternidade querendo ser esse bom pai. Eu quero ser um bom pai. E a esposa espera que o marido, que o pai da criança, seja um bom pai. Mas muitas vezes é preciso conversar sobre o que significa o conceito desse bom pai. O que o pai entende por ser um bom pai e o que a esposa está colocando de expectativa em cima daquele homem sobre ser um bom pai. Olha, o bom pai para mim vai trocar a fralda todo dia. O bom pai para mim não vai para o futebol para ficar em casa com o bebê enquanto eu vou ao salão. Enfim, é preciso conversar sobre o que significa ser um bom pai, né, doutora? Isso, olha, eu vou dizer para vocês que na construção de um ser humano é preciso ter o lado que solta e o lado que puxa. Na maioria das vezes a gente vê que um contrabalança o outro para chegar a um equilíbrio. Eu vou até te contar uma história, eu não tinha filho e eu estava em Caldas Novas e isso me marcou muito. E em Caldas Novas, aqueles toboáguas gigantescos, né, tinha um menininho assim de mais ou menos uns seis anos e ele subia e descia nesse toboágua e a mãe falava, meu filho, cada vez que ele descia a mãe dele falava, meu filho, pelo amor de Deus, não sobe de novo, não. Eu vejo a hora de você cair dessa escada. E o pai dizia, filho, você vai devagar e eu vou estar aqui dentro da piscina esperando você descer. Aquilo, para mim, foi muito marcante porque isso reflete, de fato, como o equilíbrio, esse casal tem que estar equilibrado para um dizer, cuidado, e o outro falar, vá que eu te ajudo. E, ao mesmo tempo, isso ajudar a trazer um equilíbrio emocional para aquela criança. Então, quando o casal se fragmenta nas opiniões e nas ações, sem dúvida, a gente vai ter um ser humaninho fragmentado também. Então, é importante que a gente tenha esse diálogo e diga, olha, o que você fez ontem não foi legal, não vamos repetir. O que você fez ontem foi muito legal e eu fiquei até muito emocionada de ver como você se comportou com o nosso filho. Então, esse reforço positivo que também, muitas vezes, com um filho pequeno, aliás, não precisa nem ser filho pequeno não, filho crescido também. Esse reforço positivo dentro do casal também precisa ser feito. porque senão a gente acaba atropelando demais a relação. Eita que o Mesa para Dois virou uma terapia hoje. Eu, se eu estivesse no carro acompanhando a Bárbara Lins hoje com a doutora Silândia, eu não ia desligar o carro enquanto não acabasse essa conversa que eu ia ficar até o fim e sei que tem muitos ouvintes também. Eu ia dar a volta no quarteirão, né? Isso, ficar dando a volta até acabar a entrevista. Doutora Silândia Amaral, muito obrigado mais uma vez. Um prazer estar aqui. e até a próxima semana. Um abraço. e até a próxima semana. E aí